E o que você acha do... Você é amigo do Delegado da Cunha? Sou parceiro, sou parceiro. O que você acha desse trabalho forte que ele tá fazendo no YouTube e nas mídias em geral? E principalmente hoje, ele tá lá treinando, tá lá com o Cariane no CT agora. Então, cara... E aí? Aí os caras vão criticar também? Toma pancada, irmão. Toma pancada? Ele toma. É mesmo, velho. Tá tomando bastante. Nossa. Bastante. Mas eu acho assim, cara, todo mundo tem a liberdade aí, né? Que eu te falei, cada um no seu momento, né? Sim. Ele tá no momento dele de fazer o treino, de mostrar. Eu acho que tá no direito dele, cara. Ele dando o resultado dentro da polícia aí que ele dá. Ele é responsável ali pelo cerco da Zona Norte. Ah, na Zona Norte também? Ele tava na Zona Leste e foi pra Zona Norte agora, que é a minha região. Olha que da hora. Eu já conhecia ele por ter trabalhado na Zona Norte antes. Olha. Então, assim, é um cara que, pô, dá o resultado. Brabo. E sempre assim, na verdade, sempre vão falar, bicho. É, eu também acho. Ah, o Bruno é o dos cachorrinhos, da Cunha que a bala gira. Então, assim, tipo, todo mundo vai ter um apelido, entendeu? Sim. O segredo de tudo isso, cara, eu acreditei que eu podia mudar a questão da causa animal. Se ele tá lutando por um ideal, que ele quer deixar um legado, alguma coisa, tá dentro do direito dele, cara. Vai tomar pancada. É, foda, né? Tudo que sai da curva, assim, tá uma pancada. É, normal. 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 Assim, eu encontrei ele na Jovem Pan, um tempo atrás. Ah, eu achei isso era algo junto. Nós fizemos uma entrada lá no... Tipo, um podcast, né? Isso. Foi uma entrevista. Foi uma entrevista. E ele super de boa. Super com... Isso que é legal. Tem cara que toma a pancada e não assimila. É. Tipo... E ele tá tomando e tá de boaça, inteiro, o peito aberto. Vambora. Putz. Ele sabe o que ele tá fazendo dele de tranquilo. Tá fazendo dele tranquilo. E eu acho uma da hora, principalmente a parte do esporte. Ele mostra lá, fazendo esporte, judô, musculação e tudo mais. Que nem você, eu achava muito da hora você com a gente lá treinando. É que o Bruno abandonou nós agora, né Bruno? Abandonou, ele tá voltando, hein? Tá voltando. Mas eu acho muito louco mostrar a parte do esporte. Pô, a polícia tem que treinar. Tem que tá bem fisicamente. Tem que treinar. Tem que treinar. E aí o cara pode ter criticado. Eu não entendo, velho. É difícil, cara. É difícil. É difícil. É que assim, a polícia em si... Mídia social é foda. A polícia em si, ela é mais bem conservadora. Mas ela é bem conservadora. É, sim. Então tudo que sai do trivial, né? Mas tipo, quando você vai ver depois, cara, a conquista é importante pra instituição. Ah, sim. Porque pra quebrar aquela imagem, ah, a polícia que não ajuda aqui, porra. Ah, é. Você vai na delegacia tomar canseira e não sei o que lá. Pelo contrário. Pô, tem que mudar esse imagem. Ah, não. É aqueles videozão lá deles abordando todo mundo, pegando os traficantes, não sei o que. Ninguém fazia isso. Ninguém postava. É, não, não. Lógico. É isso que eu tô falando. Ninguém fazia isso na internet. Na internet. Entendeu? E eu acho legal porque valoriza o trabalho da polícia. E assim, é o que você falou. Tem que estar disposto. Porque vai tomar. Tem gente que não vai gostar de ver isso. Tem gente que vai criticar. E tem gente que... E tem os bandidos que não vai querer o cara. Que nem ele... O próprio da Cunha brinca. O outro falou, ah, você não me queria? Tô aqui. Não sei o que. Tal. Então, mano, é meio... É meio difícil fazer isso. É difícil. É difícil porque enfrenta os dois lados, né? Assim. Mas eu acho, tipo assim, no aspecto da população, muitos amigos não gostavam da polícia civil por não conhecer o trabalho. Sim. Sabe? Por ter aquele dogma, ah, a polícia é corrupto, a polícia é ladrão, a polícia não quer trabalhar, é vagabundo. É. Então assim, pô, tá vendo hoje. Pô, tem um que faz pela causa animal. Tem um que faz operação, prende vagabundo. É. E mostra, cara. E mostra. Transparência total, cara. Valoriza. É isso mesmo. Acho bem legal isso. De mostrar todos os lados. O que mais? Bruno, já deitou quantos no CS da vida real? Esse não, 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 não. Pula. Só no CS 1.5. Pula. Pula, deixa esse pra lá. Aí deita sempre. Tranquilinho. Qual é seu maior sonho? Minha irmã perguntou. Thaís. Cara... Thaís gosta do seu trabalho também. Acho que meu maior sonho é... Eu não posso nem... Não pode nem ser diferente. É voltar na causa, cara. Tipo, trabalho, né? Tipo, profissão, voltar na causa. Sim. Cara, um dos meus maiores sonhos foi realizado aí com cadeia. É. Era um dos meus maiores sonhos. E agora o meu maior sonho é poder implementar mais políticas públicas, cara. Tipo, tirar a maioria de animal de rua. É difícil, cara. É difícil aprovar projeto de lei bom pra causa animal e deixar um legado. Forte. Eu acho que deixar um legado, cara. É isso. Hoje, 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 assim, né, cara? Eu vou nos resgates, mas eu não tenho... Eu te falei no começo, na questão de mudar o conteúdo pra um conteúdo mais leve. Eu não tenho a vaidade magia, eu tô nos resgates. Tipo, porra, só vou postar na minha rede se eu tiver com a minha carinha ali no resgate. Não tenho mais. Pô, se meu assessor for, se o cara que é nosso apoiador for... Tá fazendo. Tá fazendo. Tá salvando. Então, assim, pô, eu já tô abstraindo, entendeu? Então, assim... Mas que é difícil chegar nesse nível. É difícil chegar num nível de você postar no seu próprio feed em um trabalho que foi feito por outra pessoa. É, é. Porque, meu, o negócio é... Dá vaidade, pô. Lógico. Isso é normal. Então, é o seguinte, meu... Estamos fazendo um trabalho agora com delegados do Estado, do Brasil. A gente tem um grupo de delegados. Aqui eu acho que já tem uns 14, 15. Olha. A gente tá formando um grupo forte de delegados contra os maus-tratos. Boa. Então, assim, tem o Matheus. Tem o Matheus do Paraná. Tem o Egídio de Santa Catarina, o Leonan. Pô, tem uma mulherada também delegada que tem ajudado pra caramba. Então, esse é o meu sonho. Cara, espalhar o trabalho pelo Brasil, cara. Foda, foda, foda. Muito bom.